Eu já abro o alerta agora com a presença do Leonardo Fácil. Bom dia, Leonardo. Leonardo Fácil, da Polícia Rodoviária Federal, que participou dessas apreensões. A gente vai conversar da apreensão de ontem, né? Ontem foram apreendidos aí mais de 20 quilos de cocaína pela Polícia Rodoviária Federal. Como é que aconteceu essa apreensão? Foi uma operação de rotina da polícia? A polícia já estava, né, de olho ali no veículo onde a droga estava escondida? Foi uma operação de rotina. A Polícia Rodoviária Federal estava fazendo algumas abordagens naquela região e um dos veículos abordados foi esse veículo onde foi encontrado os 20 tabletes de cocaína. Surgiu uma suspeita devido ao nervosismo excessivo que o motorista apresentou. Foi decidido então pelas equipes fazer uma busca minuciosa no interior do veículo e foi possível então encontrar ali os 20 tabletes que estavam escondidos no forro da lateral do banco traseiro. A gente está acompanhando aí as imagens exatamente desse momento, né? Ali a polícia conduzindo o motorista do veículo. 20 tabletes, mais ou menos aí os tabletes. Olha só, gente, isso é uma quantidade grande de cocaína, a gente está falando de cocaína, uma quantidade grande da droga, né? Uma apreensão importante aqui na nossa região. Mais uma apreensão, né, Leonardo? E um detalhe aí sobre essa apreensão, né? A placa do veículo... Ah, deixa eu só falar disso que está aparecendo aqui agora, porque estava conversando com o Fácio aqui, né? Em relação à característica dessas drogas apreendidas. Isso que você está vendo aí é uma marca de identificação ali da procedência, como se fosse, para o tráfico, um selo de qualidade. Exatamente. Não temos como confirmar a origem por conta dessa chancela que foi feita, aplicada ali sobre a própria droga, mas com certeza entre os narcotraficantes é uma forma de identificar e talvez falar um pouco sobre até a qualidade do produto que está sendo comercializado ali, com certeza. E você estava conversando comigo antes da gente entrar aqui ao vivo, aquele material já estava preparado para o consumo já, né? Exatamente. Essa mercadoria que foi empreendida é o que a gente chama de cloridrato de cocaína, que é o sal já pronto para uso. Muitas vezes a gente faz a apreensão da pasta base, e nesse caso aí já é o cloridrato de cocaína, a mercadoria pronta para a utilização. Já ali para o mundo do tráfico, já com selo de qualidade ali, para poder identificar de qual tipo de cocaína seria. Agora, Fácio, o carro, né, onde a droga foi localizada, ele tinha a placa do Mato Grosso do Sul. E aí pode dar uma associação meio automática, Mato Grosso do Sul, divisa do Paraguai, de que a droga teria vindo de lá, ou de que seria a origem da droga entrada no país por lá. Mas você estava me explicando que a droga veio de um outro destino, né? Ela veio de uma outra origem, aliás. Sim, o motorista informou que a viagem dele teria tido início em Cuiabá, que fica no estado do Mato Grosso. Isso realmente condiz um pouco mais com as rotas do tráfico, onde a principal rota de entrada no Brasil de maconha seria o Paraguai, e cocaína, no caso, a Bolívia, que são os grandes produtores dessas drogas na América do Sul. Perfeito. O motorista, você falou que ele estava bastante nervoso, foi isso que fez com que a polícia desconfiasse, fizesse ali uma vistoria mais minuciosa no veículo dele, encontrar ali os tabletes, né? Ele chegou a dizer, dá mais informações em relação à procedência da droga? Não, realmente, no caso ali, é o que a gente considera um mula. Eles apenas contratam essa pessoa para fazer a viagem, não informam quem é o proprietário da droga, quem vai receber. Ele foi contratado, falou que ia receber 5 mil reais para fazer a viagem, e quando ele chegasse em Juiz de Fora, alguém faria contato com ele para informar onde que ele ia fazer a entrega, ou se alguém ia buscar isso com ele, iam dar os 5 mil reais para ele, e essa era o único envolvimento que ele tinha, exatamente. Pois é. Só para lhe reforçar, né, Fássio, que a pessoa que se dispõe a fazer esse papel, de ser um mula, mesmo que ele não saiba o que ele está carregando, ele também é enquadrado por tráfico de drogas, né? Exatamente. Então, todo mundo tem que ficar atento aí, ó. Se te oferecerem, gente, uma grana fácil, leva só esse pacotinho até ali, ou leva um carro, porque, no caso, alguém com o seu próprio carro, não vai permitir, no risco, alguém esconder um produto, né, na lataria do carro, né, na estrutura do carro. Se alguém for, leva esse carro para mim, oferecendo uma grana, é bom ficar esperto, né? Com certeza, com certeza. Para não cair aí nessa cilada do tráfico de drogas. Agora, Fássio, essa apreensão aconteceu cerca ali de 24 horas, de outra apreensão também importante, feita pela PRF aqui na nossa região, nesse caso de armas, né, foram apreendidos ali quase 3 mil munições, 10 fuzis, 20 pistolas também pela PRF. Isso aí só reforça, né, aquilo que a gente tem tratado, né, nas últimas apreensões, que Juiz de Fora está numa rota de fuga do crime, né? Queria saber como é que isso está impactando aí o trabalho da PRF aqui na nossa região. É, na verdade, a gente nem trabalha muito com essa hipótese de que Juiz de Fora seja uma rota de fuga, mas uma rota é normal como qualquer outra. Em todas as rodovias federais, passam ilícitos, não só nas rodovias que cortam Juiz de Fora, a PRF tem feito apreensões no Brasil inteiro, ontem mesmo, em Betim, foi feita também uma apreensão de 56 quilos de cocaína, então a PRF tem se especializado em combater o crime, não só em Juiz de Fora, mas em todo o Brasil, diariamente são feitas muitas apreensões de armas, de drogas, isso acontece no Brasil como um todo. Então a PRF está realmente voltando o seu olhar para essa fiscalização mais voltada para o combate ao crime e focando realmente nesse tipo de operação, mas isso está acontecendo no Brasil inteiro, para falar a verdade. No Brasil como todo esse esforço da Polícia Rodoviária Federal para poder combater o tráfico, você está vendo aí as imagens, nós estamos mostrando agora ali, faça as imagens das armas que foram apreendidas na quarta-feira também, tem alguma informação nova em relação a essa apreensão? É, o que foi no momento que pôde ser constatado que as pistolas são de fabricação argentina e os fuzis são fuzis, é o que a gente fala de fuzis até de como se fosse uma fabricação, não digo caseira, mas são, eles são fuzis sem marca, não são fuzis de uma fábrica conhecida, mas eles funcionam perfeitamente, isso tem sido muito comum, apreensões desse tipo de fuzil, não sabemos a origem, apesar das armas serem fabricadas na Argentina, ainda, com certeza a Polícia Federal vai investigar, tem uma possibilidade da origem ser paraguaia, ou argentina, até pela procedência dos autores, que foram presos, era um cidadão de origem paraguaia, um homem de 38 anos, e uma jovem argentina de 22 anos, que estava ocupando o veículo. Perfeito, então, eu quero te agradecer pela sua presença aqui ao vivo, trazendo essas informações em relação a esse importante trabalho, e parabenizar também toda a Polícia Federal, direcionando a você diretamente também. eu ce... e aí, Obrigado.